A partir de hoje, todos os CRAS de Foz do Iguaçu, Centro de Referência de Assistência Social, começam a atender em horário diferenciado, entre as 7 horas da manhã e 7 horas da noite. A ideia é atender a necessidade de atualização do Cadastro Único para pessoas inscritas em programas sociais do Governo Federal. Lembrando que somente com a atualização do Cadastro Único, os idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência têm direito a um salário mínimo mensal. As pessoas que não puderem se dirigir até o CRAS da sua região podem mandar uma pessoa da família, desde que toda a documentação esteja correta, que também será aceita. Reforçando então, os CRAS de Foz do Iguaçu começam a atender a partir das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, até o dia 1º de fevereiro do ano que vem, para a atualização do Cadastro Único. Fidel Varenga, de Foz do Iguaçu.